E agora nós vamos falar sobre as unhas degradê, que virou sucesso aí na novela Avenida Brasil, nas mãos da Olenca. E antes de falar sobre esse assunto, a Vivi vai falar sobre esse assunto aqui no programa, mostrar como é que faz essas unhas, eu vou pedir para a Sa Herzog, a nossa moça do tablet, aqui para passar os contatos do TPM, para quem queira mandar alguma pergunta, alguma dúvida ou sugestão de pauta aqui para a gente, né, Sá? Claro, você que quer participar então do programa, mandando SMS, mandando sua pergunta para nós, manda para o número 9282 3806. Participe pelo Facebook também, facebook.com barra Programa Tudo para a Mulher. Tem o nosso Twitter, twitter.com barra TPM underline Umbra TV. Isso aí, Sá, obrigada. Então, né, Vivi, a Vivi Stork, que é lá da Beauty Company, né, a Vivi fez a minha unha no sábado e a minha unha é que nem, tá que nem a da Olenca, da novela da Avenida Brasil, ó. É uma unha degradê e existe dois tipos de unha, ó, vou mostrar aqui para um que fica melhor, ó. Existem dois tipos de unha degradê para quem não conhece, né, ó, aqui do minguinho até o dedão, ela vai de escuro para mais claro. Eu escolhi no tom de azul, né, Vivi, mas quem gosta também dá para fazer uma outra opção, que é o degradê que é numa unha só, ou seja, ela vai ficando de escuro para a pontinha mais clara e a super tendência aí na semana da moda de São Paulo, né, São Paulo Fashion Week, New York Fashion Week também se mostrou essas unhas. E a Vivi trouxe uma modelo aqui para mostrar para a gente como é que se faz esses dois tipos aí, tanto o que eu tô, né, nas minhas mãos aqui, que é o mesmo da Olenca, da novela Avenida Brasil e aquele que é numa unha só, né, Vivi? Como é que se faz essa unha? Então, eu trouxe na Roberta, pronto, mesma coisa, mesma técnica que a tua, só que na cor roxa, né? Ou seja, vai do gosto de cada um, né? Ah, eu quero vermelho, aí pode fazer uma opção vermelho. Sim, daí a gente começa com o escuro, pode ser do minguinho para o dedão, do dedão para o minguinho, e vai diminuindo, vai ficando bem fraquinho, assim. E aí eu preciso escolher cinco tons ou quatro tons também, porque a gente adaptou aqui, né, para a versão, para as gaúchas, porque a gente é um pouco mais tradicional, menos ousada, né, porque a Olenca da novela, ela usa as quatro em tons que vai diminuindo, né, e o dedão ela usa de um outro tom, que geralmente é um tom mais ocre, um tom mais avermelhado. É. Aqui, como eu não sou tão extravagante assim, eu pedi para Vivi fazer em todos os tons e diminuindo os tons de azuis, assim como ela fez na Beta aqui também. Isso, e daí aqui na Roberta eu fiz um degradê, tem várias técnicas de degradê, né? Essa é uma, daí eu fiz um branquinho, que tu passa quatro tons de branquinho, vai passando uma mão, espera secar, passa outra mão, e aí fica esse diminuindo assim também. Aí esse aqui é duas cores, eu usei um cinza escuro e um cinza claro, e esse é um, desculpa, um laranja com rosa. Color blocking. Isso, que é o que eu vou fazer agora, essa mesma cor, e essa aqui eu vou fazer essa mesma técnica, só que um vermelho. Vivi, antes de começar a fazer, vamos mostrar as imagens aí para o pessoal ver a Olenca da novela Avenida Brasil com as mesmas unhas que a gente aqui, olha ali, ó. Como eu falei, ela tem as quatro iguais aqui, né? Na verdade, iguais, em tons semelhantes, são quatro tons de azul, e a do dedão ali é um tom mais carminho, né? Laranja. Laranja. Bacana, vamos mostrar então. Para quem não sabe fazer, Vivi, qual a melhor opção? Começar por essa ou por essa dos tons? É, por essa daí que não tem erro, né? É só pintar a unha. Essa daqui já precisa de mais... Mas eu preciso ter cinco esmaltes do mesmo tom. Não, da mesma cor, de tons diferentes. É, da mesma cor, de tons diferentes, é. Ó. Tá dando pra ver? Bem exibida, né? Aham. Cláudia. Ó. Vou mostrar aqui. Tá, essa aqui é bem fácil também. Passa uma mão do laranja ou do rosa embaixo. Que cor é essa que tu passaste? Esse aqui é o Férias, da Ritz. Passa uma mãozinha. É, eu bem cheguei. É. Aí tu pega essa mesma cor, né? Coloca numa plaquinha alguma coisa de plástico. É, pode ser mesmo. Mas eu espero secar sempre as outras camadas? É, enquanto tu vai fazendo aqui, ela já vai secar o suficiente. Aí tu bota uma do lado da outra, assim. Dá uma misturadinha. Tá dando pra ver ali o que a Vivi tá fazendo? Ó, deixa eu ver, Vivi. Tu dá uma misturadinha. É, na palitinha, como se fosse uma... Fosse pintar um quadro, uma palitinha. Ela mistura os dois tons, o rosa e o laranja. Aí tu pega uma esponjinha, que é de cozinha mesmo. Eu trouxe bem essa pra ver, que é bem simples. Pra mostrar pro pessoal que dá pra fazer onde você tem uma... Aham. Aí coloca em cima. É, corta. Coloca em cima ela. Assim. Que legal, Vivi. Aham, é bem simples. E coloca a parte do rosa pra baixo e do laranja pra cima, que é a mesma cor que tá a noite. Mas precisa estar bem seca essa primeira camada ou não é necessário? Não, não, não precisa. Aqui não tá muito seca, né? Que nem eu fiz agora. Aí ela ficou toda marcadinha. Antes que ela seque, tu pega um extra brilho e passa por cima que ela vai sair, essa marca. É pra sair, pelo menos. Que legal. Pronto. Aí tira o excesso dela. Tem uma gente que fazia essa preta? Eu gostei da preta dela ali, que tá no anelar. Ou é mais difícil essa? Tem. Tu quer fazer essa? Tá pra gente fazer? Aham. Daí é uma técnica diferente. Aí são tons de quê? São dois tons de cinza? De cinza, é. Acho que ele tivesse um preto. É, ele é um cinza bem escuro. É o arranha-céu da colorama. Aí tu coloca o mais claro. E esse é legal, né, Vivi? Porque quem não tem vários esmaltes azuis de diferentes tons, né? Dá pra usar dois esmaltes aí que sejam parecidos. Isso. Aí tu coloca o mais claro em cima, até a metade da unha. Ah não, passa em toda. Não, não. E o mais escuro embaixo, deixa um espaço ali no meio. Aí tu pega esse último pincel que tu usou, limpa ele. Na tua mão, pode ser que eu não tô usando aqui. Puxa pra cima, ó. Deixa eu ver, o pessoal tá conseguindo ver ali. Puxa. Assim? Isso. Vai puxando pra cima. E depois tu vai puxar pra baixo. Acho que tem que ter um pouco mais de habilidade. É. Daí tu vem e conserta alguma coisa que tu acha que... E tira o excesso de novo. Passa o silicone que sai as marquinhas. Aqui do lado falta um pouquinho. E pra fazer essa unha, eu preciso ter uma unha comprida, como a da Beta? Não. Eu posso ter uma unha curtinha? Não fica tão bonito o efeito, né? Não, não fica tão bonito, mas ela... Acho que sabendo escolher as cores, né, Cláudia? Uma cor mais clarinha, uma cor mais... Daí não tem que ter muita unha, eu acho. Fica mais bonito, claro, né? Mas dá pra fazer também quem tem uma curtinha. Dá, dá, tranquilo. E dura tanto quanto uma unha normal. Dura. Bem normal. E também tem a... Eu passei na tua mão um glitter. Ah, é, ó. Deixa eu mostrar. É legal porque... Dá uma disfarçada nas imperfeições também. Isso. E como tem... São diferentes tons aqui de azul, né? Ele cria uma uniformidade, né? É. Porque aí coloca o glitter e aí não parece que a pessoa tava testando os esmaltes. É. Eu não sei qual esmalte que eu quero. A cara ali testou os esmaltes e deixou. Não. Eu crio uma uniformidade. E é bacana, tem que usar mesmo, né? Tem que sair do básico, né, Vivi? Tem. E pra quem não sabe fazer essas unhas, Vivi, tu já tens a habilidade, quer marcar um horário contigo lá no Beauty Company. Quais são os contatos da Beauty pra quem quer conhecer a estética? Então, é na Protásio, 2592, o telefone é 33817731. Bacana. E lembrando que a Beauty fica lá em Porto Alegre, ao lado da loja Salen, ali em frente ao Colégio Santo Inês, na Protásio Alves. Vivi, muito obrigada pela presença aqui no programa. Adorei te receber novamente. Obrigada. Beto, obrigada pela presença também. E agora uma notícia do Diário de Canoas. Um alerta. Direção e bebida é uma combinação fatal. No primeiro semestre de 2012, Canoas registrou sete vítimas fatais no trânsito. No Rio Grande do Sul, de 2005 a 2011, as ocorrências saltaram quase 900%. De quase 2 mil para mais de 17 mil casos. Essa e outras notícias são destaque no Diário de Canoas dessa segunda-feira. Ou no site do jornal, que é o diarodecanoas.com.br. Acessa lá, diarodecanoas.com.br. Eu vou para um rápido intervalo e volto falando sobre o DL. Fica aqui comigo.